Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Annie Dantas pede socorro e ataques na internet é inevitável. Mulher de safadão, Annie Dantas lamenta ataques na web de perfis FAQ nas redes sociais. Digital influencer revelou tristeza. Annie Dantas, mulher de um slay safadão, usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 19, para desabafar sobre a onda de ataques do que recebeu em seu Instagram de perfis FAQ. A digital influencer revelou tristeza ao ser atacada por fazer o que ama. Foram bater de frente exatamente com os meus sonhos e realizações. Essa perseguição estava vinculada a qualquer tipo de marca ou pessoa que eu publicasse no meu perfil. Quando publicou algum tipo de coisa, esse grupo se organiza e ataca com ódio e palavras tristes. Com o serviço FAQ, eles ajudavam a organizar esses ataques. Disse. Em outro momento, a loja revelou ter apagado uma postagem paga após diversas críticas. Não foi uma surpresa para mim, porém ainda fico muito assustada porque é como se as pessoas achassem que internet é uma terra sem lei. Existe crime e uma pena. Por mais que demore, temos como chegar a essas pessoas. E continuou. Uma coisa é você não gostar de mim e outra é desrespeitar. Ultrapassar todos os limites. Já chegamos em nomes de pessoas que estão por trás. Mais empatia. Vamos nos colocar no lugar do outro. Entenda o caso recentemente. Safadão falou pela primeira vez sobre as investigações nas redes sociais após alguns perfis FAQ atacarem sua família. Em nota, o sertanejo falou sobre a suposta participação da ex-Milade Maile. Além de 50 depoimentos e 78 contas FAQ, a justiça investiga o maior processo contra FAQs do Brasil. O programa Conexão Repórter, do SBT, trouxe entrevistas com o Slay, sua esposa Diane, sua mãe Dona Bill, além de quatro envolvidas na rede e a própria Milady. Nas entrevistas, a família fala do sofrimento e constrangimentos trazidos pelas calônias e xingamentos. O último depoimento foi o de Milady, que foi contraditório ao que ela mesma tinha escrito nas mensagens e áudios expostos no programa. Demonstrando envolvimento e participação na ação dos FAQs. Vários áudios e conversas que provam o envolvimento foram mostrados. Além de entrevistas com as tutoras dos FAQs que se arrependeram e resolveram contar a verdade. Disse o comunicado oficial. Nos stories do Instagram, o músico desabafou sobre os ataques. Abri mais uma vez minha vida pessoal. Compartilhei com ele tudo que eu, minha esposa e minha família estamos passando durante esses quase sete anos. Todos esses ataques. Essas mentiras que foram criadas e publicadas por perfis de aters. Tudo que a gente passou eu não desejo pra ninguém. Deixe seu comentário. Obrigado.